E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, 6 de julho de 2021. Depois de alguns pets aí que a Rockstar sempre coloca, vou estar repassando um revival de um glitch solo de duplicação que continua funcionando mesmo depois dessas atualizações aí. Tá, galera? É solo, duplicação solo com placas limpas. É massivo? É. Galera, eu já trouxe esse vídeo antes, tá? E o meu conselho é que não façam, tá, galera? Mas eu vou mostrar porque está funcionando, tá? Só mesmo para quem quiser se aventurar a fazer, tá? Então fique a Lavonté, tá bom? Mas eu não sugiro, tá? E vou mostrar o porquê que esse glitch se torna uma das piores duplicações que já teve até hoje aqui no GTA V Online, pelo menos na minha opinião, tá? Estamos numa sessão de convite, sem problemas, sem ninguém nos perturbar, tá? E a gente vai começar tudo aqui no Bunker. Primeira coisa, tá? Mira livre e assistida é o que eu recomendo. Lá no modo história ou no modo criador, vocês conseguem mudar isso aí. O que a gente vai estar precisando? Bom, primeira coisa, o nosso escritório executivo. Pode ser qualquer escritório da cidade de San Andreas que vai dar certo. E lá dentro, a gente vai necessitar de ter vagas vazias em suas garagens, tá? Outro detalhe, a oficina de veículos lá do escritório executivo é essencial para estar salvando os veículos, ok? Galera, como eu já tinha trazido, esse glitch foi criado aí pelo Glitch Man Online, tá? Eu trouxe aí, se não me engano, mês passado. O que a gente vai precisar? Bom, olha só, eu já vou comprar uma fajo para colocar dentro do meu caminhão. Então, eu já tenho uma armazenada lá dentro do meu caminhão. E agora, por que eu digo que esse glitch não é nada viável para estar fazendo? Na verdade, a gente vai pagar para duplicar. Olha só, vamos lá. No Centro de Operações Móvel, tá? Essa semana está com descontos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? No Espaço 2, a gente vai colocar aqui, ó, Oficina de Armas e Veículos, ok? A gente vai colocar e vai pagar aí essa quantia, tá? Por isso que já começa aí com este detalhe da gente estar gastando, apesar de estar com desconto. Mas vamos lá, confirma, tá, galera? Para a gente estar fazendo essa mudança, ok? Pronto, já está tudo ok com o meu Centro de Operações Móvel, tá bom? Já está modificado, tudo tranquilo. Agora, vocês vão precisar de ter aí ou um screenjet, tá, galera? Ou a opressor MK1, né? Ou então o Deluxo, por exemplo. Qualquer veículo que entre dentro da oficina de armas, ou do Avenge, ou do Centro de Operações Móvel, que vai dar certo do mesmo jeito, ok? Então, eu vou pegar este Deluxo, vou entrar aqui dentro. Veja que não dá substituição, né? E o que a gente vai fazer agora? Como a gente está com o modo de mira diferente, mira livre assistida, a gente vai procurar qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente, né? Então, vamos lá. Venha nos seus amigos. Se você estiver com trava leve, obviamente que precisa de um jogador que esteja jogando com mira livre. No meu caso, eu estou de mira livre, então eu vou procurar um jogador com trava leve. Olha só, vamos lá. Vou confirmar para entrar na seção dele. Cancelo, tá? Só para ver se ele está. Olha só. Vamos lá, novamente. Ok? Volto lá para ver se ele está com o modo de mira diferente. Está, cancelo. Agora, vamos seguir ele umas três vezes. Olha só. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. Vou lá de novo. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. E, novamente. Agora, a gente vai cancelar, tá, galera? Aqui, ó. E vai deixar o cursor em sair do centro de operações móvel. Assim que eu confirmar, eu vou seguir o amigo, confirmar o primeiro, cancelar o segundo e colocar a setinha para a direita. Olha só. Coloquei em câmera lenta, tá? Confirmo o primeiro, cancelo o segundo e setinha da direita. Agora, pronto. É isso que tem que acontecer. Já deu o bug, tá, galera? Já estamos bugados. Olha só. Vamos sair do bunker, tá, galera? Sair do bunker. A gente vai spawnar aqui fora, obviamente. E aí, a gente vai até o local específico, tá, galera? Então, eu vou dar um corte aqui para não estender mais ainda, tá? E aqui, ó. Quando a gente chegar no determinado local que a gente tem que ir, né? É... Obviamente que aqui, ó. Tá, galera? Olha só. Chegamos aqui, ok? O que a gente tem que fazer, galera, agora? A gente vai chamar o nosso centro de operações móvel. Este local é o local onde a gente costuma pegar os veículos do amigo aí. E agora, galera, olha só. Eu vou devolver aquele de luxo para dentro do caminhão. Ok? Devolvi. E vamos gastar mais um pouco de dinheiro para voltar o nosso caminhão para o armazém pessoal de veículos. Pois agora, a gente não vai fazer mais modificações. Então, eu coloco aqui, ó, no espaço 2, tá? Ou a oficina de armas ou o módulo vazio, tá? No espaço 2. E no espaço 3, que está como oficina de armas e veículos, eu coloco armazém pessoal de veículos, ok? Olha só. Vamos gastar mais uma quantia. Confirmo. Pronto. Agora, galera, percebam-se, tá? Que eu vou simular a compra aqui de um veículo. A nossa fagio continua dentro do caminhão, tá? Obviamente, né? Olha só. A minha fagio já está lá dentro. Ok? Agora, a gente vai levar o nosso caminhão para o local adequado para a gente estar fazendo as duplicações aí. É, o glitch é massivo? É. Galera, mas é muito difícil conseguir fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta duplicação em série, tá, galera? Então, por isso que eu não recomendo. Tem glitches aí, bem mais fáceis aí, né? Duplicação com o amigo, que é muito mais vantajosa esse tipo de duplicação. Olha só que eu vou colocar o meu caminhão embaixo dessa marquise, onde tem um gasoduto aqui, né? Um tubo de duto, melhor dizendo, né? E olha só, é dessa forma que o nosso caminhão tem que ficar. Ele tem que ficar ali, galera, ó. Bem próximo do gasoduto, sei lá, ou a entrada de ar. Enfim, tá, galera? Denominem como quiser. Agora, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo que a gente queira duplicar. Eu sugiro sempre o Isse Futuraço, que é um veículo que, mesmo sendo a cópia, vai ficar com valor bem alto, considerável. Algo em torno de 2 milhões de dólares, tá, galera? Ele todo tunado, tá bom? Então, eu vou chamar aqui. Ele pode estar em qualquer garagem. Ele vai ficar sendo o nosso veículo base, ok? Já solicitei aqui o mecânico. Tá, galera? Olha só que eu tenho uma placa zerada, ou melhor, personalizada, mas é só para mostrar que vai pegar a placa daquela fajo, que está dentro do caminhão. Olha só, vou colocar o veículo bem aqui atrás, onde me dá a opção de setinha da direita. Vou recuar um pouco. Aqui tá legal. Tá bom? Abro o veículo, deixo a porta aberta, abro o menu de interação, venho em veículos e vou abrir aqui, ó. Vou ligar os motores, melhor dizendo. Ok? Ligo os motores. Vamos correr agora para a boleia. Vamos segurar a setinha da direita para estar desconectando a boleia da carreta e vamos correr diretamente para o nosso caminhão. O caminhão, na verdade, é a carroceria, tá? Tem que ficar pulando e assim que a gente entrar, a gente já começa a colocar setinha da direita e X, setinha da direita e X, setinha da direita e X. Tem que confirmar. Vai dar a tela preta infinita? Tá. Aqui que tá o X da questão. Pode ser que desbugue. E se desbugue, óbvio que vai duplicar o veículo. Mas se não desbugue, galera, aí que tá. Olha só que pegou a placa daquela fajo. Ok? Se não desbugue a tela preta, galera, lamento, mas tem que começar o passo a passo desde o início. Por isso que eu não sugiro essa duplicação solo. Infelizmente, é a única que funciona durante meses, galera. Exatamente. Agora, a gente vai levar este veículo duplicado até a nossa garagem executiva que esteja com vagas vazias, tá? Não podemos chegar lá e substituir, porque senão, quando a gente chegar aqui em cima, o que estará será o elege ou a fajo. E não o veículo duplicado. Por isso que tem que estar vazia. Ok? Pra salvar, volte para o veículo, tá, galera? Ou se você quiser fazer uma próxima duplicação, já vai adiantando. Vem aqui na Legendary, compre um elege RH8 ou uma fajo e coloque dentro do caminhão. Tá bom? Isso se você quiser tentar aventurar fazer uma nova duplicação. Coisa que eu acho muito difícil. Volta para o veículo. Entramos aqui na oficina e vamos fazer qualquer mudança que vocês queiram fazer. Eu sugiro sempre o emblema do comando, mas pode colocar a placa diferente. Se você tiver uma placa personalizada, cor de placa, enfim. Só mesmo para estar salvando o veículo. Ok? Então, galera, tá aí. Sugiro outros métodos que estão funcionando. Mas, enfim. Já deixe o seu like porque é muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí. É a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.